Ok? Então é Tarde Vazia, take 1. Tarde Vazia, take 1 Na rua os carros, no céu o sol e a chuva O telefone tocou na mente fantasia Você me ligou naquela Tarde Vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela Tarde Vazia E me valeu o dia Na janela vejo fumaça Vejo pessoas Na rua os carros, no céu o sol e a chuva O telefone tocou na mente fantasia Você me ligou naquela Tarde Vazia Na mente fantasia Você me ligou naquela Tarde Vazia Na mente fantasia Eu me ligou naquela Tarde Vazia Você me ligou na Tarde Vazia Na mente fantasia Você me ligou naquela Tarde Vazia Me valeu o dia 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 Você me ligou naquela Tarde Vazia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Podia ter muitas garotas Mas você é diferente Você me ligou naquela Tarde Vazia Me valeu o dia Me valeu o dia Me valeu o dia Me valeu o dia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Cantando a melodia Cantando a melodia Cantando a melodia Você me ligou naquela Tarde Vazia Me valeu o dia 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 Obrigado.